Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui trazendo para vocês o ADIs Games Awards. Hoje vamos falar aqui dos indicados aos melhores jogos do ano. A gente fez isso em 2019 e em 2020, infelizmente a gente não fez. Vamos fazer em 2021. A votação vai ser liberada aqui no YouTube, eu vou liberar mais ou menos duas categorias por dia aí, mais ou menos, antes de sair o The Game Awards, que é no dia 9, e vocês podem votar pela aba comunidade aqui do canal, beleza? Eu vou anunciar aqui os concorrentes e conforme vai saindo, você vota e depois do The Game Awards nós vamos fazer a apresentação aqui dos que vocês escolheram como os melhores jogos ou até piores, porque a gente tem as nossas categorias também. Então meus queridos, sem mais delongas, vamos apresentar os nomes aqui e vocês já vão poder começar a votar a partir de hoje. Então, vambora para o vídeo. Começando com a categoria dos jogos mais aguardados de 2022. Temos aqui Legend of Zelda Breath of the Wild 2, Pokémon Legends Arceus, Elden Ring, God of War Ragnarok e por último Hogwarts Legacy. Então você pode votar aí, qual que você acha que é o jogo mais esperado por você de 2022. Próxima categoria nós temos a maior decepção ou o pior jogo que você achou de 2021. Inserimos aqui, primeiro, Cyberpunk 2077. Como ele saiu no finalzinho de dezembro e a gente não fez ano passado, estou inserindo ele como o The Game Awards faz. Então, Cyberpunk 2077. Segundo, nós temos o Biomutant. Terceiro, Grand Chase. Em seguida, GTA Trilogy Definitive Edition. E, por último, na categoria de pior ou maior decepção, Balan Wonderworld. Seguindo a próxima categoria, nós temos a categoria de jogo mais bugado do ano. Jogo que saiu com muitos bugs, muitos problemas técnicos de performance e por aí vai. Em primeiro, temos aqui, Cyberpunk 2077. Em seguida, nós temos GTA Trilogy Edition. Depois, nós temos o E-Football 2022. E, por último, nós temos o Dungeons & Dragons Dark Alliance. Então você pode votar no que você achou mais bugadérrimo aí na alegria de viver. Indo agora aqui, para uma categoria que eu gosto muito, nós temos os melhores Indies de 2021. Começando com Inscription. Em seguida, Kena Bridge of Spirits. Em sequência, Death's Door. Logo depois, Eastworld. E, por último, nós temos o Von Heim. Então você pode votar no Indiesão mais brabo que você achou do ano. Vamos agora à categoria legal. É uma categoria legal, eu gosto dessa categoria. São duas. Primeiro, nós temos o Gatão do Ano e depois vamos ter o Waifu do Ano. Começando com a categoria Gatão do Ano. Nós temos o Chris Redfield, do Resident Evil Village. Johnny Silverhand, do Cyberpunk 2077. Agente 47, do Hitman 3. E, por último, Anton Castillo, de Far Cry 6. Então você pode votar o mais gatão aí, o pintoso, como alguns gostam de dizer, aí dos joguinhos. Em seguida, nós temos a Waifu do Ano, as mais belíssimas de 2021. Primeiro, Eula, do Genshin Impact. Coloquei Genshin Impact, meu amigo tendo saído outro ano. A Eula saiu esse ano. Juliana Blake, de Deathloop. Lady Dimitrescu, do Resident Evil Village. E, por último, a Shioni, de Tales of Arise. Então essas daí são as categorias do nosso concurso de beleza. Em seguida, nós temos RPGs do Ano. Uma categoria não tanto difícil esse ano pra mim. Temos, primeiro, Monster Hunter Rise. Em seguida, Shin Megami Tensei V. Em sequência, New World. Logo depois, Ruined King, do League of Legends. E, por último, Tales of Arise. Então você pode votar no jogo que você achou mais legal como RPG desse ano. Estreamos a categoria também de jogo mais difícil do ano. E eu coloquei aqui, primeiro, Metroid Dread. Em sequência, Returnal. Depois, Kena Bridge of Spirit. Death's Door. E Eldest Souls. Então, aquele jogo punkzão que se fez você passar mal. Eu tenho uma dificuldade elevada acima do comum dos jogos lançados esse ano. Vamos aqui pro jogo de ação-aventura. Eu decidi mesclar ação-aventura em um só pra gente não criar 500 mil categorias no negócio. Senão também ia ficar tenso. Então vamos aos nomeados de ação-aventura de 2021. Primeiro, Little Nightmares 2. Depois, Kena Bridge of Spirits. Em seguida, Resident Evil Village. Logo depois, Returnal. E por último, Guardiões da Galáxias, da Marvel. E agora nós vamos para a principal e maravilhosa categoria. Que foi difícil pra caramba escolher 5 nomes porque são o número de opções que o YouTube me permite colocar na enquete. Senão eu colocaria mais. Então não se sinta chateado se talvez o jogo que você achou mais legal não esteja aqui. Mas, né, eu tive que colocar 5 pra galera votar. Então vamos para aí a nomeação dos melhores jogos do ano do Rádiz Game Awards. Imperdível. Maravilha. O que é TGA perto de Rádiz Game Awards? Enfim, vambora. Primeiro, It Takes Two. Não sei se vocês sabem o que eu ia colocar na lista, né? Em seguida, Forza Horizon 5. Em sequência, Resident Evil Village. Depois, Psychonauts 2. E por último, Monster Hunter Rise. Então esses são os indicados do game do ano aqui do canal. E as outras categorias também. Você pode votar, você pode ficar à vontade. Além de você votar, se você quiser, nos comentários lá da própria postagem aqui na aba da comunidade. Vocês podem adicionar o jogo de vocês. Se tiver, tipo, muitos votos falando daquele jogo, eu posso mencionar ele no nosso vídeo de games do ano. Porque às vezes falta um joguinho e tem algum jogo que a galera gosta muito e tal. Enfim, decidi fazer isso aqui com umas categorias um pouquinho mais enxugadas. E que tem a ver um pouco mais com o perfil aqui do canal, né? Tipo assim, não coloquei jogo de esporte, essas paradas. Que não é muito o que a galera do canal custando, assim. Pelo menos o perfil do canal. E eu também nem tanto. Então, basicamente, são esses aqui os jogos. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de votar lá, né? Agora que vocês estão fazendo esse vídeo, já vai ter uma votação aberta lá pra você votar, tá? Então, é isso, meus queridos. Grande beijo, grande abraço. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo no popô. E fui! Fui!